Muito boa noite para você que está aqui nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Paz e bem para você que está aqui conosco. Hoje nós vamos fazer a nossa reflexão do Evangelho do dia. Hoje você pode pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho narrado por Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. E vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Vinde, bendito de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá. Em verdade vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda. Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles. Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá. Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeste. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho traz para nós a narrativa do julgamento final, o juízo final, como também queiram chamar. É uma reflexão que a gente vai fazer do sentido da nossa vida, principalmente nesse período da quaresma, que vem nos proporcionar esse grande momento para a nossa conversão. Essa narrativa que São Mateus coloca sobre o julgamento final, ele mostra para nós como nós devemos nos proceder no caminhar da nossa vida cristã neste mundo. O que nós fazemos contribuirá para ir ao céu ou não, dependendo das obras da misericórdia que nós realizarmos, que aqui está falando exatamente sobre as obras da misericórdia. Nós sabemos que Jesus irá voltar a uma segunda vinda para realizar o julgamento. E nós sabemos que aqui vai existir que existe o céu e existe o inferno. Para ambos os lados, como ele vai separar, como um pastor que faz, naquele tempo, no tempo de Jesus, se existia muito, essa questão dos pastores, que cuidavam das ovelhas e cuidavam dos cabritos. E há uma separação de ambos. ao olharmos essa comparação, ele coloca as ovelhas do lado direito e coloca os cabritos do lado esquerdo. E para ambos, tem uma finalidade de acordo com as práticas que fizeram. No caso, as mesmas práticas que as ovelhas fizeram foi ao contrário que os cabritos não fizeram, que foram as obras de misericórdia realizadas aos mais pequeninos. Quem são esses pequeninos prediletos por Jesus? São aquelas pessoas que são marginalizadas, que são excluídas, que são vítimas da sociedade, que não têm pão, muitas vezes não têm o que comer, são aquelas pessoas que muitas vezes não têm o que beber, são pessoas que são colocadas, são excluídas de uma certa forma para que não tenham uma vida digna. Então, são essas pessoas que são prediletos de Jesus. São essas pessoas em que nós devemos realizar as obras da caridade. Porque o próprio Jesus disse, porque todas as pessoas, quando Ele diz, para os que estão à sua direita, vim de bendito de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo, o reino de Deus. E Ele vai justificar porque essas pessoas estão indo para o céu. E Ele coloca, estava com fome, me deste comer, estava com sede, me deste beber, estava no me vestistes, eu era estrangeiro, e me acolhestes, estava na prisão, foste me visitar, eu estava doente, eu fui visitar. Então, tudo isso são obras que foram realizadas e que eles vão perguntar quando foi que vimos. Porque Jesus diz que porque fizeste a um destes pequeninos, foi a mim que o fizeste. Então, vejamos o tamanho, da tamanha grandeza da misericórdia e das nossas ações de caridade que devemos realizar. A misericórdia de Deus, que ao aprendermos com Ele sobre essa misericórdia, nós também nos preparamos para realizar ao próximo, que no caso, realizar em Jesus. E Ele vai dizer àquelas pessoas que estão à esquerda, que são os cabritos, quando Ele diz afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. aqui é a justificativa daqueles que não fizeram as obras da misericórdia. E nós? Fica a pergunta para mim, para você que está nos acompanhando. O que é que nós queremos escutar de Jesus? Vinde bendito de meu Pai, recebi como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo, ou ouvir de Jesus afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. O que é que nós queremos escutar de nosso Senhor? Dependerá muito da nossa condição cristã de realizarmos aquilo que é de misericórdia, que é de caridade. O tempo da quaresma nos proporciona viver esse momento forte, essa intensidade de uma profunda conversão, de algo que vai nos ajudar a cada vez mais realizar aquilo que Jesus quer de cada um de nós. Aqui está um dos verdadeiros segredos para ganhar a salvação, realizar as obras da misericórdia. Como o próprio Jesus nos ensinou, Ele também quer que nós realizemos na pessoa do irmão, porque Jesus está ali na pessoa do irmão. Então, por isso que nós fazermos um pequeno gesto em um simples copo de água, uma simples comida que nós damos, não para parecer, mas para fazer aquilo que realmente nos toca o nosso coração e aquilo que nós podemos fazer de bom agrado a Deus e a todos nós que estão ao redor. o cristão, quando ele está no silêncio, quando ele reza no silêncio, quando ele mostra que ele tem uma vida espiritual, nós o reconhecemos através das suas obras, porque feliz daquele que faz as obras, a ação de Deus acontecer através dos seus atos de caridade, que nós possamos cada vez mais nesse dia tão bom e feliz que Deus nos proporcionou, que vivemos uma santa e abençoada quaresma. Em louvor de Cristo, amém. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesta grande reflexão do Evangelho do dia. Amanhã nós estaremos aqui com a graça de Deus e vocês não se esqueçam de inscrever no nosso canal, dar o seu like e tocar o sininho para receber as notificações. a paz esteja com todos vocês, uma boa noite e até amanhã. Paz e bem.